Olá, gente, tudo bem com vocês? Ah, tudo bem, de boa, mas queria falar, tô jogando calcinho do Dutty aqui, cara. Me desculpa pra ser tão cringe, cara, os vídeos anteriores, cara, eu era tão cringe. Tipo, eu não sei de nada, véi, eu não sei de nada. Então é isso. Tá carregando aqui, ó, de boa. Tá indo? Isso. É. Tá. Ok. E também... Vou jogar calcinho do Dutty aqui, ó, pra vocês verem. A nova atualização 2022. É isso, cara. Tô de boa aqui, melhorando as minhas coisas. Tô de boa. 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 Peraí. Deixa eu ver Uma nova Utilização Vou descartar esse daqui Isso é útil pra mim Pra passar de level Minhas armas Só é útil Eita Boa galera Boa Bora Só esperar aqui Começar Aí Aí Rápido Rápido Vom Target inside Get down! Sniper! Sniper down! Need backup Target inside Reloading Sniper! Tango down Sniper eliminated! Enemy contact! Get back up! Pressure challenge Order package on standby Enemy contact! Predator missile awaiting orders Predator missile inbound Friendly hunter killer drone deployed Target down! Changing mag! Need backup! Enemy UAV spotted Sam turret ready for deployment Enemy down! Sniper! Sam turret ready for deployment Sniper down! Contact with enemy! Destroyed enemy's UAV Contact with enemy! Hunter killer drone forces nearby Hunter killer drone deployed Target's in sight Need backup Sniper eliminated Friendly drone ready for deployment Friendly drone in the air Enemy down! Enemy down! Enemy down! Enemy down! Need backup Watch out! Grenade! Target down! Enemy contact! Tango! Get down! Get down! Get down! Sniper! Contact with enemy! Target's in sight! Grenade! Enemy down! Target's in... Contact with enemy! Enemy contact! Enemy contact! Changing mag! Changing mag! Target's on standby for deployment Contact with enemy! Target's in sight! Friendly hunter killer drone deployed Enemy down! Target's in sight! Contact with enemy! Objective or missile on standby Keep it up! Contact with enemy! Cover me! EMP systems ready! EMP systems incoming! Target's in sight! Friendly drone inbound! Friendly predator missile inbound! Contact! Contact with enemy! Enemy contact! Sniper eliminado! Enemys contact! Sniper! Contact with enemy! Accessibilidade não é muito bom, cara. Não é. Por quê? A gente tá muito feliz! Puxa! 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 Tchau. 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 O vídeo vai ser curto, tá? Um pouco curto, porque a partida demora um pouquinho. Tchau. Nesse backup Conta a equipe Target down Enemy contact Enemy contact Target inside Fimers on standby Deployment Friendly hunter killer drone deployed Spender missile on standby Fimers down Enemy contact Reloading Contact with enemy Enemy down Sniper That's our killer drone on standby Need backup Contact with enemy Enemy down Enemy contact Need backup Target inside Contact with enemy Target inside Hunter killer drone deployed Contact with enemy Grenade Get down Sniper Target down Target inside cœur Contact with enemy Cone I'm hurt I'm hurt O que é isso? 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 O que é isso?